Iniciando a entrevista coletiva com o volante Tarek da equipe do Botafogo, que permanece para a temporada de 2023. Tarek, a primeira pergunta, como você avalia essa reformulação do elenco? Mais forte, com mais opções para o Paulo Baier ou sente igualdade de condições? No ano passado, conquistamos todos os objetivos com um elenco muito qualificado. E esse ano também, o nosso elenco é muito bom, é muito equilibrado em todas as posições. Os atletas que chegaram têm trabalhado muito, têm se esforçado muito para se adaptar ao estilo de jogo do Paulo também. E eu vejo como um grande elenco para buscar todos os objetivos da temporada. A segunda pergunta para você, Tarek. No último jogo treino, antes da estreia contra a portuguesa, portões fechados e empate em 2x2. Gostaria que você fizesse um comentário de como o time se portou, esquema de jogo e da sua atuação e dos novos companheiros, por favor. Na minha opinião, estamos nos conhecendo ainda, mas foi, na minha avaliação, muito bom. Muito equilibrado, tanto o jogo treino passado com o novo horizontino quanto esse. E foi satisfatório a nossa atuação. A terceira pergunta, Tarek. Você já conhece o Botafogo. Esse ano, novas contratações, dispensas, três competições. O elenco tricolor está em condições de disputar as competições ou ainda é cedo para uma avaliação? Na minha opinião, reformulação sempre acontece no futebol. Eu acredito que a gente esteja bem para brigar em todas as competições que nós temos no ano. E vamos fortes, começando pelo Paulista. Tarek, ano passado, perguntado ao Paulo Baier por que você não estava jogando de titular, ele disse que era por causa que você estava com uma tendinite em um dos joelhos. Este ano, para começar a campeonato, você está 100%? Essa tendinite já foi curada de uma vez? Então, essa tendinite que eu tive já faz um tempo. Acho que não é nem necessário falar sobre ela ainda, porque faz muito tempo. Passou, eu voltei a jogar. Conquistamos o acesso, eu me sinto muito bem. Tenho trabalhado forte, assim como meus companheiros. E me sinto 100% para atuar, se for a opção do Paulo. Tarek, se o Xuxa estiver 100%, o Botafogo começa o Paulistão com o mesmo meio campo da Série C. Tarek, Felipe Souto e Xuxa. O quanto esse entrosamento é importante, ainda mais em começo de temporada? E o quanto esse trio pode render na temporada? Eu acredito que não só nós três, como todo o elenco, pode render muito. Pelo que a gente vem trabalhando, a gente está aí a praticar, eu acredito que 60 dias treinando muito forte. Então, vai depender apenas de nós três, depende de todo mundo. E eu vejo o elenco muito qualificado para a gente conquistar grandes coisas. A última pergunta para você, Tarek. A portuguesa, primeira adversária do Botafogo no Paulistão, perdeu seu último jogo treino antes do campeonato para o São Bernardo. Vocês já receberam algumas informações de como a Lusa deverá estrear? Como, por exemplo, o time titular e esquema tático? Eu acho que a gente não deve se basear muito por esses jogos treinos. Porque a verdade é que o futebol, quando está valendo, quando o jogo se inicia ali, é totalmente diferente. Temos recebido informações da nossa análise de desempenho sobre a equipe da portuguesa, que é uma equipe muito forte, tem grandes jogadores, tem um treinador muito bom também. E temos nos preparado bem para essa estreia.